Eu nasci neste mundo Pelo poder de Deus Eu nasci neste mundo Pra louvar o nome seu Jesus Jesus O motivo de estar aqui É porque Deus me escolheu O motivo de estar aqui Pra louvar o nome seu Jesus 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 Jesus, a rosa de Saró Jesus, o lírio dos vales Jesus, a rosa de Saró Jesus, o lírio dos vales Jesus 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 O motivo de estar aqui O motivo de estar aqui Pra louvar o nome seu Jesus 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 O príncipe da paz Jesus A estrela da manhã Jesus O príncipe da paz Jesus A estrela da manhã Jesus 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 O motivo de estar aqui É porque Deus me escolheu O motivo de estar aqui Pra louvar o nome seu, Jesus Jesus Jesus, o príncipe da paz Jesus, a estrela da manhã Jesus, o príncipe da paz Jesus, a estrela da manhã